Vitoria importante, mais uma em casa, com certeza dá confiança, ainda mais depois de um Clássico, agora segundo jogo em casa pela Copa do Mundo, acho que como a Vitoria dá mais confiança para a sequência do campeonato? Com certeza, boa noite. Eu acredito que era muito importante hoje uma vitória, um resultado positivo. Sabíamos da dificuldade, uma equipe muito bem treinada, muito qualificada, vem de campanhas sólidas nas últimas Série B, na última então nem se fala, o campeonato deles estadual também vem forte, então nós sabíamos das dificuldades que teríamos pela frente. Porém, os nossos atletas estão com um espírito espetacular, estão cumprindo aquele combinado, fazendo o que tem que ser feito, entrando com a qualidade que eles têm, então acho que isso aí é importante. E aí nós conseguimos nos mantermos dentro da zona de classificação, que era o nosso objetivo para essa rodada. Fernando, o jogo de hoje foi uma partida que, pelo menos eu achei, a coletividade muito alta. Se você está pescando um destaque ou outro, você termina querendo, não, mas tal jogador foi no destaque, não, também jogou bem. Como é que você está vendo esses giros que você está dando do Enem, para essas sequências que entre estadual e o ódio, mas vai ter outras agora de competições retomais e nacionais? Essa é a minha maior alegria. Para mim, não tem A, não tem B, não tem C. Essa coletividade que você acabou de citar, para mim isso é muito importante. Todos são importantes. Todos, 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 todos. Hoje eu acho que nós tivemos cinco jogadores, se não me falha a memória aqui, é frescos do início de jogo, então para que você possa manter essa intensidade, porque jogo a cada dois, três dias é loucura. Você não consegue, se você colocar uma mesma equipe toda hora, você vai perder jogador, você não vai conseguir ter o mesmo nível, o índice de rendimento. Então, tudo isso é fisiologicamente, o que tem que acontecer e o que acontece quando você faz isso. Então, acho que estamos tendo felicidade, os atletas trabalham igual, trabalham de uma maneira igualitária, todos sabem o que tem que fazer, todos trabalham da mesma forma. Então, para mim, eu me sinto privilegiado que eu não tenho 11, 12 atletas. Nós temos um grupo de 30, 28, 30 atletas que estão correspondendo de uma maneira brilhante, estão crescendo, é um processo natural, se trocou 70, 80% da equipe, as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, estamos tendo uma evolução, sim, muito boa e acredito eu que ainda temos muito a evoluir. O campeonato de alto nível, a Copa do Nordeste, é um campeonato onde só tem grandes instituições, grandes clubes. Então, acho que isso mostra o que o ABC, nesse seu retorno, está tendo também, é um clube grande, é uma instituição gigante também e estamos representando essa nossa instituição, como eu sempre falei. Ganhar, perder ou empatar faz parte, nós não sabemos o que vai acontecer dentro do jogo. Mas sim, deixar as nossas vidas ali dentro, sim, termos a entrega, termos esse comprometimento com a instituição de trabalho, de esforço, de luta. Isso jamais faltará aqui, enquanto eu estiver aqui. Fernando, fala sobre essa maratona de jogos fora de casa agora. Já viemos de dois, Força e Luz e o Clássico, agora em casa e saímos para mais quatro, acredito eu. Então, assim, não tem tempo para nada. É recuperar os atletas e vendo quem está dentro das suas melhores condições para aquele próximo jogo e assim a gente vai montando e vamos fazendo, porque realmente é desumano. Mas era o que nós gostaríamos de ter. Calendário era o que nós queríamos e aí temos. Então, temos que, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições que nós temos de melhoria, de recuperação, temos que evoluir também nisso para que a gente possa melhorarmos essa recuperação dos atletas, para que a gente possa ter eles cada vez mais recuperados para o próximo jogo. O que fazer para levar essa atmosfera, vamos dizer assim, do Frasqueirão, já sei sempre. Tudo para os jogos agora, para essa maratona como o Flamengo, o Flamengo, fora de casa? Entendemos que nós estamos brigando por classificações. Quando se briga por classificações, é lembrar do Frasqueirão, é lembrar da sinergia com a nossa torcida. E mais, independente disso tudo, nós somos profissionais. Então, nós temos que ir buscar, nós representamos uma grande instituição. Então, como eu falei, vontade, né? Esse comprometimento, essa competitividade aí, não pode, essa representatividade, não pode faltar da nossa parte aí fora. Tenho certeza que esse grupo aí é um grupo que está se formando maravilhoso, de trabalhadores, né? De pessoas do bem. Tenho certeza que eles também vão buscar isso cada dia e estão demonstrando isso jogo a jogo. O que é que você já está valendo das histórias, né? Com essa próxima partida? É, mudou agora, né? O comando, né? Saiu o treinador, entrou outro. Então, é o segundo jogo dele. Foi hoje também um pouquinho mais cedo, né? Consegui dentro da minha sala assistir ali o primeiro tempo. E agora é montar todo o trabalho, a estratégia, né? Ver quem nós vamos ter à nossa disposição amanhã na reapresentação, na revaliação médica, para que daí a gente possa tentar montar o que tivermos de melhor. E aí E aí E aí E aí